De volta com os Donos da Bola, um alô especial para o Oziel de Ubatuba, mandou até foto para a gente aqui, diz que está ansioso para a volta do Campeonato Municipal lá de Ubatuba. E se você é de Ubatuba, de Caraguá, de São Sebastião, de Ilha Bela, de São José, Jacarei Cruzeiro, você pode sim também fazer a sua parte nesses tempos difíceis, não é? A gente precisa se unir. E o coronavírus obrigou a gente a se distanciar, mas a gente não pode abandonar os pacientes extremamente vulneráveis a esse vírus. E a campanha solidária Band Vale convida você, que ama o esporte, a nos ajudar a arrecadar doações ao Hospital do GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. A causa é nobre, o hospital é filantrópico e atende crianças e jovens com câncer, gente, de 0 a 23 anos. Está difícil para a gente? Imagina para essas crianças e para esses jovens. Então a gente precisa ajudar. R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, o que você puder, tá certo? As doações podem ser realizadas através do site, muito simples, gac.com.br. É G-A-C-C.com.br. Ou pelo WhatsApp, que é o 12997977764. Ou também pelo QR Code que está aqui na sua tela, você que é mais moderninho, pode usar o QR Code também. Doe e ajude o GAC, as crianças do GAC precisam muito de você e de mim também. Olha, eu vou agradecendo a participação de todo mundo aqui, do meu parceiro Antônio Carmo. Cadê você, parceiro? Amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo, viu? Segura a bronca aí. Aquele feriadão lá não está servindo para nós, não, né? Está nada. Nada, vamos segurar a bronca. Quarentena. Estaremos aqui. Não é férias, tá certo? Beijo, caro, obrigada. Semana que vem eu volto. Semana que vem não, amanhã, rapaz, e você também. Tchau.